Galerinha, sejam bem-vindos a mais um Who's Your Family E se vocês gostam e querem mais, eles tem que fazer o que, papai? Deixar o like, senão eu vou ficar babo Galerinha, se vocês deixarem o like agora no vídeo Eu juro que eu vou transformar o Goku de volta em adulto Mas se vocês não deixarem o like, ele vai ser criança pra sempre E vou ficar babo Você vai ficar um... Vou ficar babo Não vai não, galerinha, então se você quer ver o Adul Goku adulto Deixa seu like e comenta Adul... Goku fica adulto de novo Tchau, papai Tchau, 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 tchau Eu sou o mais forte, eu sou o mais forte, tchau, 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 tchau Tchau, vou embora Ele me deixou... Ah, eu consegui, papai, 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 papai Oi, eu sou o Goku Eu consegui Você conseguiu o que? Eu consegui as sete esferas do dragão Ah, é sério isso? Sabe quem me ajudou? Ah A Pan A Pan? Aham Filho Que foi? Ela pode me ajudar também? Ai, meu Deus, ela te ensinou alguma coisa? É claro que ela ensinou Quer ver uma coisa que eu aprendi? É... é... é ridículo Não é que... Ah Ah, o Super Sayajin Então a Pan tá se esforçando pra entrar nos patrulheiros também? É, ela falou que ela consegue virar Sayajin Você acha que é verdade? A Pan, ela é muito poderosa Depois de, sei lá, o que aconteceu com ela Que ela ficou muito poderosa Por quê? O que aconteceu com ela? Não sei O quê? É aquela história que ela já me contou Ah, conta pra mim Ah, e ela me contou que ela foi uma super aventura com você E com o Tranks E que vocês fizeram várias coisas legais E que você era uma criança Ah Pera, ela contou sobre isso? Pera, você foi criança duas vezes? Já E me conta, papai, como era? Era meio estranho, mas era... Era legal até o corpo pequeno pra lutar Pera, você era pequeno? E tinha o mesmo poder do adulto? Bom... Digamos que era... Eu tinha o mesmo poder, só que o nosso... Meu corpo não aguentava tanto poder assim Por isso que quando eu virava o Super Sayajin 4 Eu tinha que ficar adulto, entendeu? Pera, você conseguia ficar adulto igual aquele Power Ranger? Ah O Power Ranger é azul? É Sim Eu tava tão poderoso quanto esse poder aqui Ah Que poder? Olhem pra mim Ah Deixa eu ver Ah não Você não acha que esse é poderoso, né? Por quê? Você não acha? Olha o meu Ah Esse daqui foi o Curirim que me ensinou Ah É do próprio Curirim? É Esse daqui foi ele que me ensinou O que foi? Calma, papai Tá Bom, você tá vendo que eu tô com a minha armadura... A minha roupa de patrulheiro, né? É Preferia quando você era criança Ah Por quê? Ah, porque você agora só tem tempo pra patrulha do tempo Ah Tenho que arrumar o tempo Ah Tenho que arrumar o tempo Ah Tenho que arrumar o tempo Goten E você também não ficou mais pequeno do que devia ser agora? Não Ficou sim? Não fiquei não Ai meu Deus, Goten Tá bom Olha, vou te... Pera, você usou esse céu do dragão pra ficar mais pequeno? Não Tem certeza? Claro que tem Esse céu do dragão tá aqui na minha mão Que estranho, porque a última vez que eu te vi Você tava adulto e mexendo no celular Ele tinha um cabelo todo estranho ainda Você usava aquela roupa branca e roxa Tá bom Eu usei pra ficar menor Mais pequeno Mais criança Você queria se transformar no Super Saiyan 4, né? É, só que eu não consigo É assim, ó, filho Você quer ver? Quero Me mostra O Super Saiyan 4 É esse, o Super Saiyan 4 Ai, que legal Mas eu consigo também Eu acho que você errou, hein? Eu não consigo virar o Super Saiyan 4, papai Ai, que energia Meu Deus O Super Saiyan 4 está muito poderoso Hoje em dia Mas ainda eu queria ter aquele Super Saiyan daquele outro Goku O Super Saiyan Blue? É, é esse mesmo Eu tenho uma ideia, então, papai O quê? Bom, quando você ficou pequeno Você teve mais tempo pra treinar mais, não teve? Aham Então eu já te sei Tenho uma ideia Vem aqui, papai Como assim? Eu vou chamar o Shailong Você vai ficar mais rápido Ai, vai logo Que eu tenho que fazer as missões da patrulha, hein? Tá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Shailong, apareça! Eu quero que o meu pai volte a ser criança Não, 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 não O quê? Não! Não, não! É sério isso? Agora você está pequenininho É sério isso? Ai, você está pequenininho agora, hein? Você é um chafalho! Pense pelo lado bom, papai Agora a gente vai ter muito Pera, pera O que que é isso? Pera O quê? Você está voltando a ser o Gokuzinho! Você é um inseto! Você não vai Poder ter feito isso! Papai, agora você tem mais tempo pra treinar! O quê? É tão bonitinho você, pequenininho Filho O que foi, papai? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha em você Por que uma coisa estranha em mim? Por que você está assim? Você queria isso, né? Foi tão fácil te enganar É você então, saiyajin E agora, o que você vai fazer com o seu corpo super pequenininho? Você não pode ser mais um patrulheiro do tempo, né? O que que é tão engraçado? Eu ainda tenho a minha transformação de super saiyajin 4 Hum, tem, é? Tenho Hum, e você vai ficar adulto? Não, eu não quero que você adulto Ih, caiu! Quem? Isso o super saiyajin Blue me ensinou Hum, vamos ver então O que? Você vai querer me derrotar? É claro que eu vou! O seu filhinho está aqui dentro Eu já te mostrei um golpe chamado Golpe do Dragão? Golpe do Dragão? É Ah, que gol... Golpe do Dragão? Golpe do Dragão! Por que você fica grande? Você ficou grande e pequeno? É porque... A patrulha do tempo me treinou pra ser forte Tanto com o corpo pequeno quanto com o grande Ih, ia, 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 ia Ah, é? Ah, é? Vamos ver se você aguenta isso então Ia, 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 ia Pude do seu poder mais forte contra mim também, vai! Pera então Aqui Ah, pera 3, 2, 1 2, 2, 1 Calma! Calma, calma! Ah, eu estou concentrando todo o meu O que é que é esse poder? Você não vai resistir a ele Agora! Não! 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 Eu sabia que eu ia ganhar Era um Kenzan com Genkidama Papai! Gotei! Eu tô no outro mundo, papai! Pera! Você não pegou as esferas do dragão do Kami-sama antigo, né? Peguei! A gente vai ter que viajar pelo todo o universo de novo antes que a terra exploda Gotei! Juro que não foi minha culpa e eu falo pra mamãe! Vou falar pra Tite! Senão eu tô ferrado! Ai, galerinha! Então deixa o like! Senão a Tite vai bater muito em mim! Ai, meu Deus!